Sabe aqueles dias, pessoas cheirosas, que você acorda na bed e você não quer sair dela? Chovendo lá fora, um pouquinho de gripe, você começa até a curtir essa vibe. No vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre 10 canções pra você ficar na bed. Fica ligado. Olá, pessoas cheirosas. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal. Comigo tá tudo joinha. Pois é, né, pessoas cheirosas. Sabe aquele dia que tá aquela chuvinha lá fora, você tá um pouco gripadinho e você tá na bed e você quer continuar na bed? Pois é, né, pessoas cheirosas. Tem músicas que ajudam a você a manter esse espírito. Porque, por mais que digam ao contrário, algumas vezes ficar na bed parece que faz bem. Porque depois do dia seguinte você acorda vendo o mundo com outros olhos. Ou não acorda, né? Mas vamos lá. Ah, mas antes de eu começar, faça aquilo que eu sempre peço. Please, se inscreva no canal, me siga nas outras redes sociais. Os links para as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E aperte o sininho. Ah, outra coisa. Tá vendo essa mariazinha aqui desse lado ou desse? Não sei em que lado ela vai aparecer. Clica nela pra você também poder se inscrever no meu canal de uma maneira mais rápida. Mas, sem mais delongas, vamos às 10 músicas para você ficar na bed. Ah, mas infelizmente eu não posso colocar todas essas músicas aqui na íntegra pra vocês. Porque senão o YouTube corta tudo. Mas os links para ela, pra vocês assistirem os vídeos oficiais, estão aqui embaixo também na descrição do vídeo. Mas vamos a elas. A primeira delas é One Day in Your Life. Lançada em 75, ela não fez grande sucesso nos Estados Unidos. Fez mais sucesso no Reino Unido. Mas é o que lançou a banda Jackson 5 e Michael Jackson aos holofotes da fama. É uma música que te deixa na bed porque fala de solidão, de você procurando alguém para compartilhar os caminhos da vida com você. Quantos de nós não gostaríamos, né, pessoa cheirosa, de ter alguém para compartilhar os caminhos conosco? Mas nem sempre é possível. Infelizmente. A segunda música pra te deixar na bed é uma banda com um nome assim meio pesadinho. Lucifer. É uma banda holandesa lançada, formada, melhor dizendo, em 1972. Eu lembro quando eu era pequeno, eu escutava essa banda, eu ouvia essa banda, tudo, eu ouvia essa música, né. E eu morria de medo de falar o nome da banda. Eu falava, meu Deus, como é que uma banda pode ter o nome, esse nome? Se bem que Lucifer, tanto na França como em alguns lugares da Europa, não tem o significado... Quer dizer, tem o significado, mas também pode ser o nome próprio. Se não me engano, um gato lá da Cinderela tem esse nome, Lucifer, na versão original. Depois, claro, as pessoas evitam com toda razão. Mas essa música trata de você estar totalmente sozinho, sentindo pena de si próprio. E procurando também, como sempre, como todas elas, procurando novos caminhos. Depois, vamos dando um pulinho para os anos 80, com a banda The Motels. E a música, aliás, do seu one hit wonder, o único sucesso, Only The Lonely. E nela, mais uma vez, ela fala da solidão. É uma música muito bonita, que fez com que a banda fosse conhecida mundialmente. Mas, como eu falei anteriormente, é o único sucesso dela. Agora, vale muito a pena, naqueles dias que você está na bad, tentando continuar na bad e se sentindo sozinho. Ainda nos anos 80, R.E.M. é uma banda muito legal, com a música Everybody Heard. Se não me engano, é do ano de 84. Todo mundo machuca, todo mundo corta. É uma música que fala sobre as qualidades humanas e como é, muitas vezes, difícil confiarmos uns nos outros. Everybody Heard, The R.E.M. Então, agora vamos falar um pouquinho de Brasil, com mãe, de 1978, na interpretação de Gal Costa. Não precisa nem falar muito, né, pessoa cheirosa. Se você já ouviu essa música, só o primeiro verso. Palavras calas, nada fiz. Estou tão infeliz. Você já sabe que lá vem a bad. É lindo. Eu até separei aqui uns versinhos, porque essa vale muito a pena. Quando ela diz, eu sou um homem tão sozinho. E depois um outro verso, sou triste, quase um bicho triste. Pessoas cheirosas, está totalmente de acordo com o espírito do vídeo, para você ficar na bad. Ouça essa música quando você está bem, porque você vai chorar. E é lindíssima. Como tudo que Gal Costa canta, né? E vamos continuar em Brasil. Agora, 1979, Angela Rorô com Amor, Meu Grande Amor. Aí você vai me falar, ah, mas Cláudio Socks teve a gravação do Frejá. Claro, ele fez uma regravação. Mas o original é com Angela Rorô de 79. É uma música que, como o próprio nome diz, Amor, Meu Grande Amor. É a procura que todos nós temos, que todos nós que estamos em carreira solo. Fazemos Encontrar um Grande Amor. Música lindíssima e apaixonada. Foi a música, se eu não estou enganado, deixa aqui nos comentários, se eu comentar nesse deslize, que lançou Angela Rorô para o estrelato. E claro, né, pessoas cheirosas, não poderia faltar nessa lista, The Smiths. Uma banda que marcou a minha adolescência. Claro, né, praticamente todas as músicas dessa banda são músicas para você ficar na bad. Mas uma em particular merece ser citada. Please, 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 let me get what I want this time. Ora, pessoas cheirosas, é uma música que implora aos céus para que se consiga tudo o que você sempre desejou. Não é uma música que diz, por favor, faça com que eu consiga agora o que eu nunca tive em toda a minha vida. Porque é um bom tempo para mudanças. E veja como a vida me transformou em uma pessoa má. E ele diz que ele não é uma pessoa má, ele é apenas um reflexo da vida. E implora, por favor, por favor, por favor, faça com que eu consiga alguma coisa agora. Pessoas cheirosas, dói. Admito que estou emocionado. 2001 traz a lista Oswaldo Montenegro. Pessoas cheirosas, ouçam essa música com muita parcimônia. É totalmente aquilo que acontece nas nossas vidas. Ele diz, faça uma lista dos grandes amigos, os amigos que você tinha há 10 anos, e compare com uma lista de agora. Se você ainda os vê, se você ainda conversa com eles, se você sabe onde esses amigos estão. Faça uma lista para ver essas pessoas que você dizia que amava 10 anos atrás, você ainda continua amando. Faça uma lista para mostrar, para você ver, se os seus sonhos de 10 anos atrás foram realizados, se continuam sendo os mesmos, ou se você acabou esquecendo de tais sonhos. Pessoas cheirosas, dói. É uma música que dói. A lista Oswaldo Montenegro. E tem umas musiquinhas que enganam. Você fala, ah, eu vou ouvir essa música para continuar na bad. Mas, na verdade, ela está falando de outra coisa. Eu me refiro à banda Keane com a música Somewhere Only We Know. Todo mundo pensa que ela está falando sobre um lugar edílico, que só eu e você conhecemos, um lugar de amor, paz. Ela está falando sobre um lugar onde eu e você, sobre nós, um lugar onde se vai para fumar um baseadinho. É totalmente o oposto do que você pensava. Mas, é uma música que se você levar para o outro lado da interpretação, ficar pensando num lugar romântico, um lugar para viver, você pode continuar na bad ouvindo esta música. E, para a gente fechar, Pessoas Cheirosas, eu trouxe para vocês West End Girls, com Pet Shop Boys, também de 84. Aí você vai me falar, mas, Claudio Sox, essa música não é tão deprê, não deixa você deprê, não mantém você na bad? Eu coloquei a décima pensando na minha pessoa. West End é uma região de Londres que, na época que eu estava na Terra da Rainha, acho que o melhor era a época da minha vida, era uma área não tão boa assim. Depois houve a revitalização da área, e ela se tornou um lugar turístico, um lugar mais agradável. Mas, mesmo naquela época, já era um lugar meio hype. Tinha uns bares legais, uns lugares para dançar muito diferentes, umas lojas super, super, super. Então, ouvir West End Girls, para mim, Claudio Sox, me deixa numa badzinha, se eu estou numa bad. Porém, tem o efeito contrário. Se eu estou de boa e escuto West End Girls, me dá um uhuhu, Mazel Tov. Estou feliz. É uma música que mexe com os sentimentos meus. Ok? Então, Pessoas Cheirosas, o que acharam desse vídeo? Concordam comigo que essas músicas deixam você na bad? Quais músicas deixam você na bad? Deixe aqui nos comentários. E se quiserem que eu faça mais vídeos falando sobre músicas, ou até mesmo sobre filmes, que ou te deixam alegre, triste, ou não te fazem nada, deixe aqui nos comentários também. E mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo, e até o próximo. Beijo na alma. Tchau, tchau. 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 Tchau.